Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque, ao canal oficial WG Explode Funk Aê, esse é o do bom, do bom não, tinha que ser do foda É que eu me peguei pensando e olhando aquela lua E vi que os meus sonhos estavam pro lar Mas vi que era longe demais Pois é, a vida é dura Mas quem luta conquista Então fui buscar Eu cheguei, tô aqui Sou da favela, eu vim de lá Sou ser humano, cê também é Então cê pode chegar Só basta ter muita fé, ou fé e acreditar Só basta ter muita fé, ou fé e acreditar Eu cheguei, tô aqui Sou da favela, eu vim de lá Sou ser humano, cê também é Então cê pode chegar Só basta ter muita fé, ou fé e acreditar Só basta ter muita fé, ou fé e acreditar Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque, ao canal oficial WG Explode Funk Aê, esse é o do bom Do bom não, tinha que ser do foda É que eu me peguei pensando e olhando aquela lua E vi que os meus sonhos estavam pro lar Mas vi que era longe demais Pois é, a vida é dura Mas quem luta conquista Então fui buscar Eu cheguei, tô aqui Sou da favela, eu vim de lá Sou ser humano, cê também é Então cê pode chegar Só basta ter muita fé, ou fé e acreditar Só basta ter muita fé, ou fé e acreditar Eu cheguei, tô aqui Sou da favela, eu vim de lá Sou ser humano, cê também é Então cê pode chegar Só basta ter muita fé, ou fé e acreditar Só basta ter muita fé, ou fé e acreditar Aê, esse é o do bom Do bom não, tinha que ser do foda Do bom não, tinha que ser do foda